e o documentário da Netflix vai sair esse ano ainda eu assistir nós quatro assistimos né já tá pronto então tá sensacional está sensacional eu acho que todo mundo vai gostar muito ficou muito bom que que você mais gostou o roteiro Oi eu sei que você não pode dar spoiler obviamente né mas que que você mais gostou assim do de ver né a trajetória de vocês ali na tela eu já tô dando spoiler já olha o que eu mais gostei eu posso falar isso sem problema o que eu mais gostei é que não é uma documentário apelativo não aquela coisa para você chorar sim é o documentário real do Racionais você sente vontade de chorar mas você não chora sabe assim é um documentário real sem apelos e muito bem editado muito bem roteirizado e muito bem musicado que massa muito bom eu gostei muito parabéns aí o para as meninas da preta por ter filmes que a gente demorou sei lá quatro anos cinco anos para entregar esse documentário contando tudo edição e gravação ficou muito bom mas vale a pena a que a gente espera já estamos ansiosos aqui já vou colocar na minha agenda para setembro né em setembro então a gente vai ser setembro a data precisa eu não sei então a começou a gente setembro já coloca aí na agenda para despertar todo dia e procurar quando que sai esse documentário agora KL com a história de e aí